Música Excelentíssimo Sr. Gilberto Ongbo, Presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, Excelentíssimo Sr. Presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento, Presidente, Prezados Membros do Conselho de Governadores, Prezados Representantes dos Países Membros do FIDA, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Os meus agradecimentos ao Sr. Presidente do FIDA, Dr. Gilberto Ongbo, pelo amável convite para intervir nesta cerimónia de abertura do diálogo de alto nível sobre alimentar a África, liderança para o incremento das inovações bem-sucedidas, num contexto mundial ainda dominado pelo forte impacto da pandemia da Covid-19, que nos afetou de forma indiscriminada ao nível sanitário, socioeconômico e de segurança alimentar. Daí, a importância deste diálogo no momento em que existe a forte esperança de que uma vacinação generalizada possa contribuir para a solução da crise e o regresso à vida normal. Até lá, é importante estabelecer-se uma estratégia de atuação que permita coabitar com a pandemia, enquanto esta não desaparece, visando garantir a segurança alimentar, a reativação das economias e a normalização da vida dos cidadãos, conjugando esforços dos governos e o envolvimento no setor privado, da sociedade civil, das universidades e dos centros de pesquisas. Sr. Presidente, O continente africano é justamente o considerado o continente da esperança e do futuro, pela juventude da sua população e pela importância e diversidade dos seus recursos naturais. Sua população rural está, sobretudo, ligada à agricultura familiar, que contribui com cerca de 70% para o abastecimento dos mercados, mas, apesar disso, continua a ser o mais pobre e com maiores problemas alimentares. Os baixos preços das matérias-primas nos mercados internacionais e o grande peso da dívida externa são outros dos fatores que dificultam a reativação das economias dos países africanos, pelo que as negociações ao nível bilateral e multilateral deverão continuar para o reescalonamento das dívidas em função da situação específica de cada país. A fraca industrialização para o processamento dos produtos do campo faz com que grande parte dos produtos alimentares processados e consumidos em África sejam importados de outros continentes. Entrou em vigor a zona de livre comércio continental africana, que vem incentivar as relações comerciais de produtos e serviços entre países africanos, fortalecer a integração regional e reverter a forte dependência da importação de alimentos e outros bens de consumo. A par dessas condicionantes, verificamos com preocupação os efeitos das alterações climáticas que provocam com mais frequência a seca severa e inundações, assim como o surgimento de pragas com impacto negativo na produção de alimentos. Nesse sentido, consideramos relevante a implementação do Acordo de Paris, que deve fazer parte da agenda internacional, para que se criem sistemas apropriados de alerta de riscos e catástrofes que permitam agir em antecipação a futuros eventos. No controle da praga de gafanhotos, que assola as culturas no sul de Angola, contamos com a assistência técnica da FAO, através do projeto de resposta à propagação de gafanhotos na África Austral. Uma preocupação complementar prende-se com os aspectos nutricionais, já que continuam a estar entre as causas principais das elevadas taxas de mortalidade infantil e do aumento de casos de diabetes e da tuberculose em África. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, nos últimos anos, verificamos uma forte vontade dos países africanos e da sua organização à União Africana, no sentido da transformação e da modernização da agricultura, das suas instituições, na melhoria da qualificação e aproveitamento dos quadros técnicos, na definição de novas estratégias e prioridades. A população africana é jovem e terá um papel fundamental nessa transformação e no desenvolvimento da agricultura e das pescas. É importante motivar os jovens para o empreendedorismo e o agronegócio, facilitando-lhes o acesso às terras, aos insumos, à formação, aos financiamentos, às novas tecnologias e aos mercados. Esforços vêm sendo evidados para a melhoria dos processos de conservação e transformação, a fim de se evitarem perdas significativas ao longo de toda a cadeia de valor, melhorar a qualidade e apresentação comercial, reduzir os custos, criar mais postos de trabalho e oportunidades de exportação. Na generalidade dos países africanos, ainda é preponderante a agricultura familiar e, nela, a mulher ocupa um papel relevante, utilizando instrumentos tradicionais que exigem um maior esforço e reduzem a produtividade. Impõe-se uma profunda transformação nesta área através da sua formação em escolas de campo, do acesso às terras e ao crédito. Por outro lado, importa investir na pesquisa sem subestimar-se o conhecimento tradicional e a experiência dos pequenos agricultores que pode ser melhorada e desenvolvida com a aplicação de novas tecnologias. A melhoria de sementes, o estudo dos fertilizantes, o combate às pragas e doenças animais devem estar também entre as prioridades. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me realçar aqui a grande contribuição e atenção reservadas ao meu país pelo FIDA e pelo BAD, pela aprovação e implementação de um conjunto de projetos de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar e a comercialização, à recuperação da agricultura e ao reforço da resiliência dos pequenos produtores à escala familiar. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti